Eu vou te fazer uma vez na minha escola Na minha escola, aquele ponto vai ter aqui Pô, eu vou ter que ter um estilos que eu ganhei ontem E o desplante Pô, eu vou botar um desplante na minha escola aqui A minha escola Não, eu vou ter oar E aí Existe Tem dentro doaper Pô, eu vou te fazer todo Amém Ah Meu professor o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.